Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é mais um vídeo do meu canal sobre matemática. Esse vídeo é meu aqui para comentar sobre o resultado do Enem 2012. Eu fiz a prova do Enem esse ano e eu estava com a expectativa muito forte para saber o meu resultado. Então, como todo mundo que fez a prova, bom, não sei se todo mundo, mas pelo menos eu fiz isso, acordei cedo para olhar o resultado na internet. Eu fiquei tentando direto ver o resultado, só que o site do Inep estava com um problema e eu só consegui ver o meu resultado do Enem, já era de tarde. Quando eu vi, eu fiquei um pouquinho desapontado, porque eu pensava que eu tinha fechado a prova de matemática. Eu pensava que eu ia conseguir mil pontos. Por isso eu fiquei triste quando eu vi que eu só tinha conseguido 955,2. Mas aí depois eu vi no site que a maior nota no Brasil foi 955,2. Em matemática, eu quero dizer. Talvez você pense que eu, como professor de matemática, tinha a obrigação de tirar mil nessa prova. Eu queria ter tirado mil. Na verdade, eu conferi o gabarito e pensei que eu tinha tirado mil. Por isso que eu estava tão ansioso para ver o resultado da prova. Talvez você pense que como eu tirei essa nota, 955,2, em matemática, nas outras eu não fui tão bem assim, aí talvez você pense que eu tirei essa nota e quero me gabar aqui. Não, eu não estou nem aí para isso. Eu queria tirar nota boa, eu gosto de tirar nota boa, mas isso não é a parte mais importante. Para mim o mais importante é se divertir com matemática. Sempre foi assim. É claro que quando você fecha uma prova você fica feliz, óbvio. Mas o fato de eu ter obtido essa nota, e essa nota ser a maior do Brasil em matemática, serve para uma coisa. Não serve para dizer que eu sou bom em matemática não, porque alguém poderia muito bem marcá-la tudo aleatoriamente, e ter uma super sorte, e acertar tudo e tirar mil. Então, um teste não diz muito sobre você não, mas é um indicativo. Como assim? Se você assiste um vídeo meu, como é que você vai ter certeza de que eu tenho um bom conhecimento de matemática? Se você nunca viu meus outros vídeos, ou se você não me conhece, como é que você tem certeza que eu vou poder lhe ajudar? Você não tem. Então, o que você pode ter acesso é alguns indicativos. Por exemplo, por mais que a pessoa só tire notas boas, será que aquela pessoa se garante naquele assunto? Sabe que ela é muito boa naquele assunto? Bom, as notas são um indicativo. Mas você tem que avaliar. Será que a pessoa não tirou as notas boas pescando, ou colando, como o pessoal fala? Será que a pessoa não tirou uma nota boa porque é amiga do professor? Então, ninguém sabe. Então, as notas são um indicativo da sua qualidade como estudante. Mas elas são só um indicativo. Elas não querem dizer que você é bom ou ruim. Não. São um indicativo. E eu fico muito feliz porque essa nota 955,2 é um bom indicativo ao meu favor. Claro que eu, como professor de matemática, ficaria muito mais vaidoso, muito mais feliz se eu tivesse conseguido mil pontos. Não consegui. Mas a nota que eu consegui ainda foi muito boa no Brasil. Então, ótimo. Na verdade, eu não consigo deixar de me sentir um pouquinho triste por não ter tirado o mil. Teve uma questão lá, um negócio de um calendário, alguma coisa assim. Que essa realmente eu não consegui fazer não, cara. Eu chutei. Mas mesmo tendo chutado, eu vi no gabarito que eu chutei, sério. Mas eu devo ter marcado alguma outra questão errada, eu não sei. Mas isso não devia ficar consumindo muito a minha consciência, não. A minha nota foi boa. Mas as pessoas gostam de indicativos. Indicativos são bons para que as pessoas saibam, tenham uma ideia de quem é aquele profissional. Por exemplo, você não ia ficar confortável se consultando com um médico que você sabe que na universidade ele passou só se arrastando, indo sempre para a prova final, tirando notas baixas, se ele passou colando. Você não ia gostar de se consultar com um médico desse tipo. Mas se um médico só tirou notas boas, se um médico, sei lá, ele publicou vários artigos, ele tem um renome, e mesmo isso não garantiria que ele é bom. Mas eles indicam que aquele médico é um bom médico. Então nesse vídeo eu vou falar algumas coisas aqui sobre a minha formação. Desde pequeno eu já adorava matemática, sempre gostei de matemática. Fui perfeito em matemática? Não. Teve uma vez que eu fiquei de recuperação. Na sétima série. Por que eu fiquei de recuperação? Por causa do videogame. Eu era viciado em videogame e por isso eu fiquei de recuperação em matemática. Mas depois eu dei a volta por cima. Porque o fato de eu ter ficado de recuperação em matemática, sendo que eu adorava matemática, me deixou muito triste. Então eu consegui superar isso e continuar estudando matemática. O que que acontece? Nessa época... Nessa época quando eu consegui me libertar do meu vício para o videogame, não que eu não jogue ainda, eu conheci as Olimpíadas de Matemática. Cara, e aquilo ali chamou minha atenção. Porque no meu colégio, os alunos que se davam bem na Olimpíada de Matemática, eram de certa forma, eram vistos com bons olhos, eram elogiados, tinham medalhas, tinha tudo aquilo. E eu gostava daquilo, porque eu pensava assim, cara, eu gosto de matemática. Então, poxa, como seria legal se eu conseguisse uma medalha dessas? Então na sétima série eu tentei. Nada. Na oitava série eu tentei. Nada. No primeiro ano eu tentei. Nada. Eu sempre tentava a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática. A maioria das questões da OBM você não olha e consegue resolver logo de cara. Você tem que ficar pensando, filosofando lá para poder resolver. Certo. E na OBM eu conseguia passar da primeira fase, chegava na segunda fase. As questões da segunda fase eram abertas. E era muito difícil. Eu não conseguia, porque eu pegava o meu livro de matemática do colégio, o meu livro comum, na época era aquele Giovanni, né, ou Dante. E eu resolvia todas as questões. Mas quando eu ia fazer a prova da Olimpíada, as questões eram diferentes. Eram estranhas para mim. Aí eu não conseguia. Mas mesmo assim eu continuei tentando. Continuei tentando na OBM. Eu nunca tive sucesso, não. Mas até hoje eu gosto muito dela. Assim, depois que eu entrei na universidade, eu consegui ir para a segunda fase da OBMU. Mas também eu não consegui ganhar uma medalha, não. Mas para mim, só o fato de ter ido para a segunda fase da OBMU já tem muito significado. Para mim já é muito importante. Porque a maioria das pessoas não consegue. Eu e a Raquel fomos os primeiros na minha faculdade a conseguir ir para a segunda fase da OBMU. Certo. Mas no ensino médio, né, eu tentava sempre as Olimpíadas, nunca dava certo. Até que no terceiro ano apareceu a OBMEP. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Era tipo um OBM, só que só quem participava eram os alunos da escola pública. E como eu estava na escola pública, eu participei. E a OBMEP era diferente da OBM. O nível das questões, pelo menos na primeira edição, era mais baixo. E como eu já vinha estudando para a OBM, eu consegui fazer uma boa prova da OBMEP. Passei na primeira fase. Não sei se tinha três fases, eu nem lembro mais. Mas eu só cheguei na última prova. Cara, para mim eu fiz uma prova excelente, excelente, excelente. Eu pensei assim, eu saí de lá pensando, cara, vou ganhar uma metade de ouro. E quando saiu o resultado, ganhei apenas uma menção honrosa. Menção honrosa, cara. Nem prata eu ganhei, fiquei revoltado. Mas menção honrosa até que era alguma coisa. Graças à menção honrosa que eu ganhei, eu pude participar de um programa. Um programa de iniciação científica. Um negócio lá muito legal. Um treinamento da OBMEP. Ganhei prêmio, inclusive, o certificado lá, a menção honrosa. Mas o que foi mais interessante foi que a nível estadual, eu ganhei a menção honrosa a nível nacional. Mas a nível estadual, a premiação da OBMEP serviu como um critério para a premiação dos alunos no estado. Então, a nível nacional eu consegui a menção honrosa. Mas a nível estadual, eu consegui uma medalha de prata. Ah, cara, aquilo me deixou muito feliz. Cara, medalha de prata em matemática. Eu fiquei muito feliz. Até hoje eu gosto de matemática. Eu acho que é por causa das Olimpíadas de matemática que eu fiz a faculdade de matemática, que hoje eu ensino e eu adoro ensinar. Adoro ensinar matemática, adoro estudar matemática. Esses dias eu não estava estudando tanto culpa do Dr. House. Dr. House, seriado de televisão. Eu estava assistindo demais, demais, demais. Eu estava abaixando os episódios e por isso eu deixei de fazer vídeo para esse canal. Mas agora eu me libertei, porque eu assisti o último episódio da oitava temporada. Então, agora vocês podem esperar mais vídeos para esse canal. É isso. Eu espero que vocês tenham percebido nesse vídeo o quanto eu gosto de matemática, o quanto eu gosto de conversar de matemática, o quanto eu quero falar sobre matemática, o quanto eu quero fazer vídeos de matemática. E que você pode contar comigo, se você está assistindo esse vídeo. Cara, usa os comentários. Usa os comentários. Se você quiser conversar sobre matemática, fale comigo. É isso aí. Um abraço e até a próxima.